E só mesmo para encerrar, tem um outro detalhe que eu quero só colocar e expor aqui. Esse mês também, em agosto, além da Lei Maria da Penha, e caso você não saiba, eu já fui acusado da Lei Maria da Penha. Imagina eu, né, que a gente, é, dentro do processo de seleção parental, eu sou uma pessoa que respondeu para uma ameaça da Lei Maria da Penha. Logo eu, que há 10 anos atrás, o Sembaixada estava fechado, a gente se movimentou, e aí são coisas que a gente faz em silêncio. Não é bandeirinha ou faixinha, obrigado, fulano do Zé das Coutos, por ter feito. A gente fez um movimento que foi necessário, que é uma matéria no Globo, há 10 anos atrás, a gente fazendo isso. Nós, junto com outros movimentos, e os próprios funcionários do Estado que trabalhavam na área, pedindo para a abertura do Sembaixada. Tinha sido inaugurado pela Rosinha e estava fechado, e estava sendo depredado e roubado. Voltou 10 anos depois, está lá novamente, fechado, sendo depredado e roubado. Esse mês também é aniversário da Lei da Nação Parental. Dia 26. É de 2010. Vai fazer 7 anos agora. E o que acontece? Na semana passada nós fizemos um ao vivo, em que, não pela quantidade de pessoas, mas deu um resultado que foi, para mim, inesperado. E por respeitar a pessoa que sofre essa violência, inclusive uma mulher, não é a questão do homem, é uma mulher que sofre uma violência horrorosa na violência parental, nós decidimos, na com causa, além de intensificar, esse mês, uma vez, uma vez por semana, às terças-feiras, de 9 às 9h30, nós vamos estar ao vivo no canal do Facebook, Alienação Parental Basta, Facebook, Alienação Parental Basta, que não é só da Concausa, são de vários movimentos, do Rio, do Brasil, alguns da América Latina, um pessoal de Portugal que fala com a gente, falando sobre o tema, falando sobre os casos, como se dá a situação da alienação parental. Exemplificando, assim como mulheres achavam que antigamente, ela ser obrigada a ter relações sexuais com o seu marido, sem querer, não era estupro. Então nós temos que mudar as culturas. Então, Mery, mais uma vez, muito obrigado, e agradeço muito esse espaço, e muito bom encontrar com a Fernanda aqui, que eu falei com ela, hoje mesmo lembrei dela, junto com o nome de um monte de gente boa da Baixada. Obrigado mesmo, Mery.